Oi, oi gente! Estamos aqui para falar sobre BBB, o reality que tem sido um sucesso no Brasil e tem rendido muitas polêmicas. Mas antes disso eu já peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal. E agora vamos para as notícias. E a notícia é que Carla Dias está de volta. Ela retornou para a casa do BBB 21, disfarçada de dame nesta quinta-feira. A atriz até imitou o jeito de andar do tradicional boneco do reality, até que tirou a máscara e surpreendeu os brothers. Ela foi abraçada por Camila, João, Juliette e Pocah, que fizeram muita festa no gramado. Teve gente ficando preocupado, teve gente recebendo banana, mas também teve declaração de amor com a joelhada e tudo mais. Pois é gente, essa foi a notícia sobre a atriz Carla Dias. Deixe aqui nos comentários a sua opinião da volta dela ao programa. Até o próximo vídeo e tchau tchau!